salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do youtube estamos aqui no brazuca city cidade rp do paulinho com uma esqui de ladrão rapaz estou com uma lockpick aqui vamos ver se a gente consegue pegar um carro aqui mostrando essa comunidade será que tem será será o maluco ali rapaz o cara correu o 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 quem sabe o 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 rapaziada tem que ficar por aqui não vai ter jeito mesmo mas não foi dessa vez o helicóptero helicóptero aqui passou no sul é nóis o 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